Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou falar a respeito do ícone e da ferramenta encurtamento. Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e acessar a nossa loja www.leobordados.com.br Fazendo isso, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. E certo que você já fez o combinado que comecemos nossa videoaula. Encurtamento, esse ícone aqui, que muitas pessoas se perguntam para que ele serve. E o interessante deste ícone é que ele está aqui desde as versões primórdia do Wilkom. Aliás, antes da versão do Wilkom, porque antes de ser o Wilkom, este programa se chamava Baruda. Isso mesmo, Baruda era o nome desse programa antes que ele tivesse sido batizado como Wilkom. Tá? Então, essa videoaula serve para todas as versões que você tiver instalada no seu computador. Léo, mas para que serve a versão, o ícone encurtamento? Vou mostrar para vocês aqui agora. Encurtamento é uma ferramenta muito interessante, muito inteligente, porque faz o seguinte. Imagina que você vai fazer aí, vetorizar uma letra L, ok? Por sorte, L de lá soluções. Já deixei o nosso endereço aqui da loja, então acessa lá. Olha aqui para vocês verem. Onde tem a possibilidade de haver uma sobreposição de pontos, por exemplo, aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom. Vocês vão perceber que a máquina vai vir bordando nesse sentido, correto? E quando chegar aqui na diagonal, o que vai acontecer? Ela vai abrir aqui na parte de fora, né? Os pontos vão ficar cada um numa trajetória. Porém, neste ângulo aqui mais fechado, eles vão encavalar. Olha lá para vocês verem. Vou aumentar o zoom. Então, essa região aqui é uma região onde tem muitos pontos encavalados. Isso aqui pode acarretar, enfurar o seu tecido aí, ok? Isso naturalmente não vai ficar interessante. Então, qual que foi a solução do pessoal para resolver esse problema? Exatamente, encurtar os pontos. Então, quando eu habilitar a ferramenta ali, encurtamento, você vai perceber que ele vai diminuir esse complexo de ponto um em cima do outro. Olha lá para vocês verem. Está vendo? Ele, então, agora, ao invés de trazer a trajetória do ponto até essa diagonal, ele encurtou ele um pouquinho aqui. E o segundo ponto, ele encurtou mais um pouco e foi fazendo isso com todos aqueles que iriam ficar encavalados. Então, sempre que você for fazer qualquer objeto que tenha essa posição diagonal, então, você habilita aqui a ferramenta encurtamento para que você não fure e não deixe seu bordado sem definição. Então, assim, é muito interessante você utilizar, de fato, essa ferramenta, esse ícone que está aí em todas as versões para vocês utilizarem. Essa é a versão, essa é a ferramenta, então, encurtamento. Use-a sempre que você for fazer qualquer objeto que tenha ângulos na diagonal e resolva esses problemas referentes a ângulos e definições de ponto. Tá ok, pessoal? Convido novamente vocês a entrar lá na nossa loja virtual. Nos dê preferência a essa possibilidade para que a gente consiga sempre trazer na semana um vídeo novo. Você adquirindo qualquer produto conosco, seja linha, entretela, agulha, filme termocolante, entretela solúvel, qualquer produto que a gente vende lá na nossa loja, você estará nos patrocinando e dando subsídios para que a gente esteja aqui compartilhando conhecimento aqui no Wilcom de forma gratuita, gratuita, de forma verdadeira e de forma carinhosa. Estamos aqui há mais de 10 anos trazendo para vocês, a cada semana, um vídeo novo, uma dica nova e uma forma de compartilhar de forma verdadeira. É isso. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Dessa dica, fiquem todos com Deus, porque com ele eu estou. Tchau, tchau.